Paz e luz, muita paz, Deus te abençoe, te ilumine. Olha, se inscreva no meu canal, Joilson de Assis, Igreja Online. Olha, pessoal, eu fico admirado porque as autoridades e a mídia grande, ela não fala de um assunto tão importante quanto as armas eletromagnéticas. A única televisão que eu ouvi até agora falar foi a Record. A Record fez um programa muito bom das armas eletromagnéticas. As demais não falaram até agora. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Estão roubando a água do Brasil. Estão manipulando o tempo no Brasil. E nós não sabemos quem é. Por que o Projeto ARPA não é só americano? O próprio Estados Unidos está sendo atacado por nevascas terríveis. O Projeto ARPA, ou as ARPAs, são armas eletromagnéticas capazes de manobrar o tempo, o clima, gerar fortes terremotos, maremotos e o domínio da mente humana. É algo extraordinário, desenvolvido em 1940, por Nikola Tesla. O primeiro a desenvolver, há quem diga que foi roubado os diários de Nikola Tesla. E quem primeiro desenvolveu estas armas foram os russos. A ARPA russa é fortíssima. Depois veio a China e depois veio os próprios Estados Unidos, que estavam empenhados naquelas armas antimísseis. Pois bem, hoje os Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e agora o mundo árabe têm ARPA. Aqui no Brasil tem uma ARPA no Estado do Maranhão. Resta-nos a saber se esta ARPA é brasileira ou americana. Eu acredito que seja americana. Mostrando que nós somos arreganhados. Nós não somos abertos, somos arreganhados para o mundo. Pois bem, essas armas são terríveis. E o que muitos crentes e pastores ficam dizendo que é Deus lascando o mundo, é Deus, é Deus, por trás do pecado, é Deus. Não é Deus. É o próprio homem lascando o próprio homem. E estão roubando a nossa água. A água que viria para o Brasil, através das correntes que sobem do Polo Norte, na área do Polo Sul até o Polo Norte, elas estão sendo desviadas para algum lugar que nós não sabemos para onde estão. Quem estaria atacando o Brasil? A Rússia? Os árabes? A China? Ou os próprios Estados Unidos? Ou algum país querendo água, está roubando a água do Brasil e essa água está sendo desviada através de ondas eletromagnéticas para esses países? Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Sabemos que existe uma guerra eletromagnética e que essa guerra é travada. Ah, porque houve um terremoto no Japão, foi Deus, não foi Deus, foi a China. Está havendo uma nevasca terrível nos Estados Unidos. Às vezes é a Rússia, a Rússia, ou a calada China. Pois bem, gente, graças a Deus que Deus fez a Torre de Babel, senão nós já teríamos nos destruído. O Brasil vai embora para outro lugar. Mas enquanto eles não fazem isso, eles estão desviando os rios de água que transportam bilhões e bilhões de litros de água em cima da nossa cabeça. As correntes de águas enormes, gigantescas que existem Estão sendo desviadas para um lado, para outro Conforme a vontade de alguns países Alguém está roubando a água do Brasil E um país que nunca teve problema com água O quinto país que tem mais recursos hídricos do mundo Está sofrendo com escassez de água Ou excesso de água O tempo está louco, disse a repórter E eu assistindo E a repórter dizia O tempo está louco, o que é isso? Será que ninguém sabe que existe esse projeto ARPA? Quando nós falamos que o Brasil está sendo atacado Não queremos dizer que o Brasil está sendo atacado pelos Estados Unidos Não, porque sempre somos aliados Mais ou menos, né? Já que temos uma dívida Já que querem dominar o pré-sal Existem muitos interesses Às vezes, as pessoas são peça de manobra Existe uma equipe paga por alguns estrangeiros que têm Que têm a grana, a prata e pensam que têm o direito de fazer o que querem Eles provocam revolta nos países E essa turma, a gente tem o direito de fazer o que é isso? Essa turma é paga através de ONGs ONGs baixa da égua ONGs salva o saci perereia e a bula sem cabeça ONG salva a orelha e o nariz Então essas ONGs Elas recebem dinheiro do governo E recebem dinheiro de fora E esse dinheiro de fora, às vezes, vem com uma instrução Assim, assim, para melhorar o país E o cara que está recebendo dinheiro Acaba sendo um soldado de quem envia esse dinheiro Dinheiro ninguém dá de graça para ninguém Ou você acha que dá? Tem que ter um objetivo E o objetivo de muitas sustentadoras de ONGs são exclusos Nós não sabemos Aqui na minha cidade veio várias pessoas do meu estado Falar mal do Brasil De uma ONG fila da mãe Da outra ONG fila do pai A ONG não sei de que E eu assisti no rádio Que eu sou extremamente atento a essas coisas O que é que esse cara dessa ONG Vem aqui na Paraíba Falar mal de não sei de quem Falar mal do governo Eles estão de olho na Petrobras Eles querem comprar a Petrobras Né? Você acha que esses desvios Começou agora? Que nada, rapaz Meu amigo, mensalão Eu sei que existe Desde que eu existo na Terra Todo mundo sabe Que esses deputados Existe um mensalão Da própria casa Existe um mensalão Que era escondido Existe um mensalão regularizado Cada votação que eles fazem Eles recebem um X Mas eles queriam um 3X Então se dava por debaixo do pano Os outros 2X Mas isso existe Desde que O país é república Aí existe ONGs Existe tanta coisa O Brasil não presta E não sei o que lá Vamos privatizar Vamos privatizar Vamos privatizar É E esses caras Que querem comprar o Brasil Eles aqui estão patrocinando isso Pois bem, gente Livre da política Eu quero dizer pra vocês Que quando você sentir muito calor Ou assar um ovo Na pista Não fique dizendo que é Deus não Porque não é Deus não tem interesse nenhum Que os homens se lasquem Os homens mesmos Estão se autodestruindo Homens que estão querendo manipular o tempo Países que tem desertos E querem transformar esses desertos em brejo Então eles desviam bilhões de água Através dessa máquina Puxa Aonde nós chegamos Agora minha maior Admiração Não é com isso não Porque já disse alguém Eu não fico preocupado Com o barulho dos errantes Eu fico preocupado É com o silêncio dos certos Então os errantes fazem barulho mesmo Mas os certos deviam fazer mais ainda Mas o que acontece Os errantes fazem muito barulho E os que acham que são certos Se calam Isso aí a gente vê em tudo quanto é canto Eu fico admirado Ou essas empresas têm Muito vínculo Com Poderes Extra País Exterior Externos E esses poderes Manobram suas programações Porque O que eu vejo De repórter reclamando do tempo Não está no gibi A gente liga o jornal Fulano de tal Tá lá o repórter Ave Maria Que calor 50 graus no Rio de Janeiro A gente liga Tá faltando água na Cantareira Não tem água São Paulo vai falir Estamos com 16% Né Hoje É Da água Das hidrelétricas O país é movido A energia das hidrelétricas Inclusive Quem inventou a hidrelétrica Foi Nicholas Tesla O mesmo criador da água Pois bem gente Não é Deus O destino pode até estar escrito Mas se olharmos direitinho A caligrafia é nossa Armas eletromagnéticas Manobram o tempo Conforme o interesse De cada país E não é apenas um país São grupos poderosíssimos Eu não falo poderosíssimo É poderosíssimo mesmo Cheio de poder De dinheiro De força E eles estão construindo Armas Eletromagnéticas Cada vez mais poderosas A harpa É Muçulmana Né A harpa Dos países árabes É em cima do mar É uma coisa extraordinária Parece uma coisa de outro mundo É algo Extremamente poderoso E essa harpa Ela pode jogar o raio E manobrar a nuvem Fazer a nuvem cair água No canto só Tirar a nuvem dali Desviar Que nós temos correnteza Do jeito que tem correnteza Aqui na terra Tem correnteza no céu E tem essas correntezas De ar Que levam bilhões Bibi Bilhões De litros de água Diariamente De um ano No Brasil Usando helicópteros Aviões Cheio d'água Não É apenas A arme eletromagnética Só nos botãozinhos Botãozinho 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 E a água Vai pra onde eles quiserem E vai Puxa Puxa Aonde nós chegamos E eu fico admirado Dizendo novamente Como é que o brasileiro É tão mal informado Acerca dessa questão Encontramos pessoas Universitárias Que quando nós falamos A pessoa diz Isso é mentira Isso não existe Estava em Maria Estava em tudo pode Pesquise meu filho Não Você está doido Pesquise Aí depois Passa um mês O cara Rapaz Não é que tu tem razão Então A sociedade Está mal informada E O que muita gente Está dizendo Que é Deus Deus castigando Os pecadores 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 Não é Deus Não entra nessa não Irmão É o homem Castigando o próprio homem Ou tirando O que é do outro A água Vinha pro Brasil Na hora certa No horário certo Aí o homem vai E transfere pra um lugar Pro oceano Transfere pro país dele Toda esta água E aí nós ficamos A ver navios Eu peço ao Espírito Santo De Deus Que amenize o coração Desses homens E a ganância Que eles tem Pelo dinheiro Pelo poder Para que possamos Viver em paz Mais um pouquinho Desse planeta Mais uns 300 anos Porque a ganância É tão grande E o poder Que eles tem na mão É tão grande E daqui a pouco As bombas Vão zoar Pelo céu Porque um Tá metendo terremoto No outro Tome furacão O outro Tome chuva Tome neve Tome neve Na cara Não Neve Tome seca E aí E aí Estamos brincando Deuses Jogando Raios Tome neve Tome neve Tome neve Tome neve Eu tenho Eu tenho esclarecimento Que o que está acontecendo No Brasil Tem intervenção Do exterior Que o Brasil Que vivia lascado Afundado Na lama Hoje o Brasil Está saindo da lama E está com muito dinheiro Muito petróleo Muito mineral E algumas pessoas Estão de olho nisso E se o Brasil Falir Logo aparecerão Os salvadores Tome dinheiro Olha aquele Tome empréstimo Faz aí Rapaz Faz que isso é meu Tome Que eu estou tomando conta É a ganância do homem O Espírito Santo de Deus Tenha misericórdia Bem Eu sou religioso Todo mundo sabe Que eu sou pastor Mas pelo fato de eu ser pastor Eu não sou abestralhado não É não Porque tem gente Que tem o religioso Como se fosse um fanático Não Eu acredito E oro muito Na ciência E a Bíblia mesmo Diz que no final dos tempos Os sábios Se multiplicariam E o que está acontecendo É exatamente isso A multiplicação dos sábios Eu tenho quase certeza Que tem alguém roubando a água do Brasil Mas Jesus Cristo O Brasil é um país abençoado E se tiver de máquina quebrar Que quebre Mas o Brasil sempre será abençoado Amém Paz e luz seja na tua vida Agora preste atenção Quando você vê Terremoto Lascou fulano É Maremoto Chuva torrencial Aqui no Nordeste Chovendo Granizo Granizo Gelo Pedra de gelo Aqui no Ceará É Furacão No Nordeste Granizo Eu tenho 43 anos Nunca vi isso Porque o Ceará É quente É quente Você chega no Ceará Cuspe no chão Quando olha Não tem o cuspe no chão Ele já vai evaporando no ar Será que é quente o lugar? É quente Chovê Granizo Pedra de gelo Puxa Aí vai o cara para a televisão Não, isso é normal É porque a terra está mudando E não sei o que lá E a troposfera E a ionosfera E a ionosfera E a ionosfera E não sei o que lá Uma conversa de um doutor Véi burro danado Doutor burro, é Porque ele sabe Que o homem Está manipulando o tempo O tempo Está sendo manipulado Pelo homem E isso não é a mão de Deus É a mão do diabo Do homem Que é ganancioso E quer destruir o outro O homem tem sede de sangue De se sentir melhor do que o outro Então o Japão Não gosta da China A China não gosta do Japão Então o Japão tem arpa Mete terremoto Aliás A China tem arpa Mete terremoto do Japão O Japão não tem arpa Mas os Estados Unidos Que é aliado do Japão Tem Aí joga na China A China devolve Para os Estados Unidos Aí tem o pessoal Que está vendo Que o país é emergente Subindo Não interessa Que esse país suba Tira a chuva Seca Seca Para lascar Ou manda a chuva Tudo de uma vez Bem Quem denunciou Esse esquema todo Foi um homem De alta patente americana Com 90 e poucos anos Que escreveu um livro Chamado Anjos não tocam arpa Mostrando o perigo Das arpas Armas eletromagnéticas Que podem transformar Cidades inteiras Em zumbis Através de ondas Eletromagnéticas Que entram na cabeça Do cara E o cara Fica lesão mesmo É Aonde nós chegou Como diz o Matuto Aonde nós chegou Paz e luz Muita paz E muita luz Eu sei que o Espírito Santo Está na terra E o Espírito Santo Não vai deixar Porque estamos tudo aqui Estamos tudo aqui Fica com Deus Tchau Paz Tchau